Agora sim, eu sou o doutor Robotnik, já que o Sonic me trouxe aqui nesse planeta Gugumelo e ele não entrou, ele batalhou comigo, queridinha. Eu peguei umas coisas, eu peguei uma mochila minha e uma picareta. Interessante, é o doutor Robotnik. Bom, eu vou tentar capturar alguns animais. Aqui é um animal, capturei, capturei um animal. E agora, e agora todo mundo chama eu de doutor Robotnik. Isso, e eu vou acabar com o Sonic. Eu preciso achar minha nave. Eu preciso achar minha nave. Tá, eu acho que a minha nave deve estar aqui em algum lugar. Vou só ouvir. Deixa eu ver uma égua. Tá, vou tentar achar a minha nave. Eu acho que achei. Uh, construí a minha nave. Agora só preciso eu ir pra a terra do Sonic. Aqui, aqui, aqui... bora, agora eu vou para o planeta Mas antes eu tenho que achar algumas coisas para... para fazer. Tá. Vamos montar essa nave aqui, que vou tentar ver. Até agora eu achei nenhum negócio para chegar no planeta. Ai meu Deus. Ei você, para daí. Quem está falando comigo? Aaaaaaate.